Mano, já imaginou poder desenhar qualquer personagem que você gosta sem precisar ficar copiando uma imagem, tipo você pensa em como você quer fazer o desenho e faz acontecer, ou até mesmo você cria seus próprios personagens e se torna um próximo mangaka de sucesso? Se você tem interesse nessa oportunidade, o curso Desenhar Animes 3.0 é uma oportunidade perfeita, comprando o curso pelo link do nosso canal que tá na descrição ou comentário fixado, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos pra conseguir desenhar qualquer personagem que você quiser, tá esperando o que meu mano? Aproveita aí! Ok, prós e contras desse lance de super-herói. Prós, eles podem comer um monte de bundas. Descontos na lavanderia do bairro, contratos lucrativos pra filmes, tanto os de origem quanto aqueles com grandes elencos. Contras, são todos puxa-sacos dos professores. Olha só, eu posso te ouvir. Eu não tava falando com você. Tava falando com eles. Fique paradinho aí. Você já foi alertado, Deadpool. Esse é um uso vergonhoso e imprudente dos seus poderes. Vocês dois devem vir conosco. Olha só, Colossus, eu não tenho tempo pra essa babaquice de heróizinho agora, não. E... quem é você? Míssel adolescente megassônico. Míssel adolescente? Porra, é essa? É o nome mais legal que eu já ouvi. Então, qual é? Você é... ajudante dele? Não, aprendiz. Deixa eu adivinhar. Os X-Men deixaram você pra trás ou como é que foi o negócio? Me conta aí os detalhes. E você seria o quê? Eu tô fingindo que você não tá nem aqui, Míssel adolescente megassônico. Podemos trocar esse nome? Podemos ir. Olha, eu sou uma adolescente e prefiro estar em qualquer lugar menos aqui. Eu adoro ficar o maior tempão em silêncio, seguido por comentários maldosos e depois mais um pouco de silêncio. Então, como é que vai ser, hã? Um longo período de silêncio? Ou um comentário maldoso? Fala. Eu não sei como responder. Ah! Ah! Não podemos permitir isso, Devitude. Por favor, venha em silêncio. Ô, seu mordifronha gigante, gramado! Isso não se faz. Você vai mesmo fuder com os meus planos aqui? Confie em mim. Esse saco de merda já tava esperando por isso. Ele é super maligno. Além disso, ninguém se machucou. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei aqui, viu? Wade, você pode mais do que isso. Junte-se a nós. Use seus poderes para o bem. De acordo. Seja um super-herói. Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime Mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca de um escroto, careca e assustador que parece um líder de culto, nesse dia... Eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá, eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você. Wade. Ei. Cala a boca, Xenildo Conan. Aí, Dad Puto. Ó, eu espero que você esteja vendo... Mas que falta de sorte. John! Chega! Oh, caralha! Isso não foi bom. Wade, por favor. Soco no saco! Coitada da sua esposa! É melhor você parar. Todos os dinossauros temem o T-Rex. Eu prometo que só vai piorar pra você, Grandão. Isso é vergonhoso. Por favor, fica no chão. Já ouviu aquela do cara de uma perna só num concurso pra chutar bunda? Você não tem botão de desligar? Tenho. Fica bem pertinho da próstata. Ou é o botão de ligar? Já chego! Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart? Essas linhas do tempo são tão confusas. Viva ou morto! Você vem comigo! Você vai se recuperar, Wade. Sempre se recupera. Já viram 127 horas? Alerta de spoiler. Ai, meu Deus. Que bizarro. Essa cena vai virar meme. Viu? Já fiquei mocinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.